André, você teme de alguma maneira que a goleada de ontem interfira no resultado das eleições hoje? Não, eu não vejo motivo para isso. Eu acho que a eleição do clube é completamente diferente do futebol. Nós estamos aqui para a eleição do clube. Independente de qualquer coisa, se tivesse tido o jogo ou não, ia ter eleição. Então, isso não vai mudar a regra do jogo. Perfeito, obrigado.